Olá, bom dia. A gente começa falando de eleições. Dia 30 de outubro tem o segundo torno. Vamos decidir quem será o governador e o presidente da república. A eleição geral mobilizou 81,54% da população catarinense apta a votar. Canoinhas no Planalto Norte também escolherá o novo prefeito em eleição suplementar, que ocorre na mesma data do segundo turno das eleições gerais. Veja na reportagem de Rubens Cartiga. Com o fim do primeiro turno das eleições gerais de 2022, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina destacou a tranquilidade da votação nas 16.242 sessões eleitorais distribuídas pelos 295 municípios catarinenses. Apenas 264 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas e duas ocorrências policiais foram registradas pelo Gabinete de Pronta-Resposta, que funcionou no prédio do TRE em Florianópolis, durante o horário de votação. Compareceram no primeiro turno pouco mais de 4,4 milhões catarinenses, com uma abstenção de 18,46%. Com o decorrer da campanha eleitoral no segundo turno, os eleitores do Estado se preparam para voltar às urnas no dia 30 de outubro. O primeiro voto será para governador e estão na disputa Jorginho Mello, do PL, e Décio Lima, do PT. Já o segundo voto a ser digitado na urna eletrônica é para presidente da República. Concorrem ao cargo Jair Bolsonaro, do PL, e Lula, do PT. Nos dois cargos, a escolha é feita com dois dígitos, e caso o eleitor tecle números que não estejam na disputa, o voto será anulado. O segundo turno terá o mesmo horário, das 8 da manhã às 5 da tarde. Em Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina, além de governador e presidente da República, a população vai eleger também novo prefeito e vice. O TRE determinou a realização de novas eleições no município em razão de decisões administrativas e judiciais tomadas em junho deste ano. São 42.924 pessoas aptas a votar, o mesmo número dos que podiam participar do pleito no primeiro turno. E falando em eleições, vamos conhecer mais um deputado eleito que ocorrerá pela primeira vez uma cadeira aqui no Parlamento. Tiago Zilli, MDB, empresário de Timbé do Sul, foi prefeito e vice-prefeito de Iturvo, no sul do estado. Foi eleito com mais de 33 mil votos. Eu sou o Tiago Zilli, tenho 54 anos, sou filho do seu Adelino Zilli, da dona Anaíra Zilli. Eu sou da Lojas Adelino, uma rede de lojas que nós temos, 20 lojas aqui no estado de Santa Catarina. E moro em Turvo, sou casado com a Lúcia e sou pai de três filhos, o William, o Bernardo, Maria Emília, o Tadeu, meu irmão está aqui comigo, hoje acompanhando. Muito contente de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Como é que surgiu a política na sua vida? Olha, isso aí é uma história, porque a minha vida sempre foi do trabalho, do comércio, desde criança com os pais, trabalhando lá na loja que a gente tinha. E depois, há 30 anos atrás, nós abrimos uma filial no município de Iturvo e a gente começou a conviver com a comunidade e começa a participar da vida das pessoas. E aí eu fui candidato em 2004 a prefeito, lá no município de Iturvo. Não tivemos sucesso na primeira eleição, mas ficamos juntos participando. Aí depois, em 2012, eu fui vice-prefeito. E eu digo sempre que eu fiz uma faculdade de quatro anos, me preparei para depois ser prefeito. E aí, em 2016, ganhamos as eleições e trabalhamos bastante durante quatro anos. Ali a gente acabou se envolvendo bastante daí. Quais as demandas que o senhor pretende trazer nesse mandato? Demandas específicas da região sul? Demandas do Estado como um todo? Olha, eu, desde o início da pré-campanha que a gente fez, o que eu mais ouvia das pessoas, né? Claro, eles sempre falavam, a primeira coisa é a saúde. Passamos uma pandemia, eu estava na prefeitura, perdemos amigos, muitas pessoas sofreram e as pessoas sempre falam na saúde. Mas também a representação que uma região precisa. Nós moramos lá na região sul, no extremo de Santa Catarina, e temos uma oportunidade muito grande de investir em questão de geração de emprego. Como eu conheço os dois lados do balcão, de trabalhar na iniciativa privada e também da política, uma das bandeiras muito fortes que a gente quer é apoiar as empresas, as pessoas que trabalham, a nossa região lá é muito forte no agronegócio. E a gente vê como é importante essa representação para poder auxiliar. E uma das bandeiras bem forte vai ser a geração de emprego, a questão do turismo, que agora a nossa região virou um geoparque, para ter uma ideia, o Brasil tem dois geoparques só. E isso foi uma construção muito grande, eu acho que a gente pode ter uma oportunidade da questão do turismo, geração de emprego. É aquilo que você falou, representar o sul de Santa Catarina e ter uma oportunidade para toda Santa Catarina, para a gente poder demonstrar aquilo que a gente aprendeu e trazer aqui para a experiência também, para poder auxiliar as pessoas. Os catarinenses podem esperar do senhor aqui na Assembleia? Ah, isso aí eu posso dizer assim, a dedicação, o trabalho, dar em troca essa oportunidade que nós tivemos para poder representar cada catarinense, a transparência, o trabalho, acho que é o principal. O meu pai, ele tem 85 anos, ele ainda trabalha, abre a loja todos os dias lá em Timbé, Timbé tem 5 mil habitantes. E ele dizia para mim todos os dias na campanha, porque ele já dizia antes na vida, Tiago, levanta de manhã e vai fazer o bem. E isso deu uma segurança muito grande para a gente poder trabalhar. A gente tem uma união muito grande na família, de orientação. O meu pai e a minha mãe, eles me cobram muito o resultado, o trabalho. Então, isso a gente aprendeu. Eu acho que a população catarinense pode esperar bastante trabalho. Ainda falando em eleições, a partir de agora, nenhum candidato poderá ser detido ou preso salvo em flagrante delito, de acordo com a lei eleitoral. Caso ocorra qualquer prisão nesse período, o preso deverá ser imediatamente conduzido à presença do juiz competente que se verificara a ilegalidade da detenção. O objetivo da regra é assegurar o equilíbrio da disputa eleitoral e o pleno exercício das atividades de campanha por parte dos candidatos. A seguir, você vai conhecer o trabalho dos fiscais do Inmetro em equipamentos de medição, como, por exemplo, bombas de combustíveis. Até já! De volta com o Primeira Hora e vamos a mais um deputado eleito para o primeiro mandato aqui no Parlamento. Stenner Sorato Jr., do PL, é vereador em Tubarão e recebeu mais de 25 mil votos. Eu me elegi saindo de um mandato de vereador, primeiro mandato como vereador, e agora já no meio do mandato de vereador, virando deputado estadual. Uma expectativa enorme, apesar de recente, mas eu tenho experiência no Legislativo, primeiro porque há 22 anos sou advogado e também porque já passei por uma Secretaria de Administração do município de Tubarão, já participei também, já fui secretário regional do Estado de Santa Catarina, na minha região, na região sul, e por isso não entro aqui no escuro, já entro sabendo o que um deputado faz, sabendo como se lida com o processo legislativo, então é uma expectativa enorme. Quem é Stenner Sorato Jr.? Como eu disse, um advogado há 22 anos, que gosta do direito administrativo, filho de político, meu saudoso pai foi prefeito de Tubarão na década de 89 a 92 e, como eu disse, foi o primeiro mandato de vereador e já conseguimos conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa. O senhor já deve vir com algumas pautas aqui para o Parlamento, quais seriam? Venho com muitas. O nosso sul, que ficou atrasado pela demora na duplicação da BR-101, pela demora em ter um aeroporto, pela demora na ampliação do porto de Ibituba, o nosso sul precisa de desenvolvimento econômico. Então, a maior pauta é geração de renda para a nossa população do sul do Estado. O senhor já está pensando em algumas conversas com alguns deputados por aqui? O senhor já está fazendo esse trabalho de conversar com alguns? Olha, inicialmente com a nossa bancada. O PL elegeu uma bancada enorme de 11 deputados e a gente vem conversando com todos eles para que a gente se intere de como funciona realmente a casa, a Assembleia Legislativa e, obviamente, depois ampliar a conversação com todos os demais deputados. Eu sou uma pessoa conciliadora, então, com certeza, vou fazer muito relacionamento aqui na Assembleia. O que os catarinenses podem esperar do senhor aqui no Parlamento? Muito trabalho e muita transparência. Carrego comigo isso, aprendi com meu pai e vou implantar isso, sim, no meu mandato aqui. Hora de saber como fica o tempo aqui no Estado. Previsão de chuva hoje aqui em Santa Catarina, de acordo com a EPAGRE-CIRAM, no Oeste e Meio Oeste, no decorrer do dia, nas outras regiões. Temperatura mena. 19 graus pode ser a máxima no Oeste e 22 na Serra e Grande Florianópolis. No Sul, 21 graus. Vale do Itajaí, 18 e no Norte do Estado, 24 graus. E a distribuição de gás natural aqui no Estado será ampliada. Com isso, passará a ter mais de 2 mil quilômetros de extensão. Além disso, o número de municípios atendidos vai aumentar. Santa Catarina deverá ganhar, até 2026, mais 664 quilômetros de rede de distribuição de gás natural. Atualmente, essa fonte de energia é considerada essencial para a economia catarinense, abastecendo indústrias, comércios, residências e postos de abastecimento de veículos. São mais de 21 mil consumidores diretos, além de 123 mil veículos que utilizam GNV. Segundo informações da SC Gás, a Companhia de Gás de Santa Catarina, a ampliação vai fazer com que a rede passe a ter mais de 2 mil quilômetros de extensão e o número de municípios atendidos passará de 68 para 87. A SC Gás desenvolve o maior projeto de rede de distribuição do Brasil, que é o projeto Serra Catarinense. Ele nasce em Daial, passa por 16 municípios do Vale de Itajaí e conquista a Serra Catarinense a partir de Ponte Alta, Otacílio Costa e, finalmente, em Lages. O próximo grande desafio da SC Gás é o Planalto Norte, município de Três Barras, Canoinhas, sendo que a gente já atende no Planalto Norte, São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho. E o olhar da SC Gás se volta ao oeste de Santa Catarina, pois a gente sabe que é uma região bastante rica, bastante pujante e que fará um bom uso do gás natural assim que disponibilizado. O diretor-presidente da SC Gás explica que atualmente 80% de todo o consumo de gás natural em Santa Catarina vai para o setor industrial. Os principais consumidores são as indústrias de cerâmica no sul do estado, as têxteis do Vale do Itajaí e as indústrias de metal mecânica no norte catarinense. A expectativa é que com a expansão, um total de 147 novas fábricas sejam conectadas à rede de gás natural, modernizando e otimizando os processos de produção. Além da sua versatilidade, tem a vantagem econômica quando comparado a outros combustíveis concorrentes e principalmente ele traz um ganho de produtividade para as empresas que utilizam. Muitos processos industriais só são possíveis a partir do uso do gás natural e nos dias de hoje, como energético da transição, o gás natural ainda contribui com essa agenda menos poluente, menos impactante ao meio ambiente, de forma a elevar os padrões de sustentabilidade das empresas. O investimento previsto pela SC Gás na ampliação é de mais de R$ 665 milhões, em média R$ 1 milhão para cada novo quilômetro de rede. O valor inclui mão de obra e todo o material utilizado na distribuição do gás natural, inclusive os milhares de tubos de aço e de polietileno de alta densidade. O gás, que inicialmente vinha apenas da Bolívia, agora chega a Santa Catarina, de diferentes lugares do mundo. O gás natural que atende o sul do Brasil originalmente vinha da Bolívia. Hoje em dia a gente já tem um mix de suprimento com gás natural e gás importado através de terminais portuais ao longo da costa brasileira, de forma que hoje nós operamos com um mix de suprimento de várias origens. Temos gás importado, por exemplo, dos Estados Unidos, do Norte da África, do Catar. São fontes de suprimento que são operados hoje pela Petrobras, mas vivemos atualmente uma abertura de mercado onde novos agentes começam a colocar produtos também no mercado. A própria SC Gás começou a operar nas últimas semanas com dois novos supridores, além da própria Petrobras. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você aí sabe o que é preciso observar na hora de abastecer o carro ou comprar uma mercadoria por peso? O Inmetro é o órgão estadual responsável pela fiscalização de instrumentos de medição, como bombas de combustível ou balanças de supermercado. Vamos ver como os fiscais trabalham para garantir a credibilidade desses instrumentos. E tem ainda dicas para que você saiba identificar os equipamentos que passaram por essa fiscalização e foram aprovados. A reportagem é de Maria Helena Salles. Na hora de abastecer o carro, muitos consumidores ficam de olho na bomba de combustível. Sempre observo se está zerada e pessoal, vocês olham se está zerada sempre. Por quê? Tem medo de ser enganada? Muito medo, porque tem muita fraude por aí, né? O senhor chega a olhar se a bomba está zerada na hora de abastecer? Isso aí sim. Por que o senhor faz questão de olhar? Porque eu posso levar um soco ali, né? Ali eu posso levar o fraude. Tem que ficar de olho. Sim. Mas o consumidor conta com uma garantia a mais na hora de abastecer. O Inmetro é o órgão estadual responsável por exercer as atividades delegadas pelo Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Mais de 10 equipes de fiscais percorrem diariamente os postos de combustíveis de todo o Estado para verificar a exatidão das bombas. A qualidade do produto vendido é analisada pela Agência Nacional do Petróleo. Os fiscais do Inmetro estão de olho no bom funcionamento das bombas. Esta aqui foi aprovada. E aí, está tudo ok? Sim, nessa verificação aqui deu tudo ok. Nós retiramos aqui 20 litros e confere com o que indicou no instrumento com o nosso padrão aqui. Tudo ok. Em Santa Catarina, estão instaladas aproximadamente 20 mil bombas de abastecimento, que são verificadas pelo menos uma vez ao ano. A Marilânia é gerente de metrologia legal do Inmetro e explica o que os fiscais observam. Ele tira os 20 litros da bomba de combustível e coloca na nossa medida padrão e verifica se esse volume entregue apresenta os erros dentro das tolerâncias do Inmetro, que é mais ou menos 100 ml. Além de verificar se a entrega de combustível está correta dentro dos limites admitidos pelo Inmetro, os fiscais se certificam de uma série de outros problemas que podem estar ocorrendo. Pode apresentar vazamento na mangueira, na parte interna da bomba, né? Quando ele abre a tampa ali para verificar a parte interna do instrumento, é justamente isso que ele está buscando. Se existe algum vazamento, a implementação de algum componente estranho. São feitos os testes de comprimento da mangueira, é feito o teste de vazão da bomba de combustível, de 40 ml de entrega do bico de abastecimento, né? Tudo isso ele fez ali durante a verificação, mas passou no teste. Quando a bomba é aprovada, o fiscal cola, em local de fácil visualização, este selo adesivo, chamado de marca de verificação subsequente. Com o ano da próxima verificação. Ou seja, a bomba que está em dia com a fiscalização, deve ter um selo informando o ano de 2023. Este posto está, contudo, em dia há vários anos. E para os funcionários, a fiscalização do Inmetro ajuda a manter a credibilidade do estabelecimento. Eu acho muito importante, porque é uma forma de provar para os consumidores, né? Que a gente está trabalhando corretamente, que eles não estão sinalizados, está entrando combustível certinho no carro, no veículo deles. Mas a Marilânia reforça que não custa nada ao consumidor também verificar o bom funcionamento das bombas. No momento do abastecimento, é imprescindível que o consumidor fique atento ao display do instrumento. Para verificar se a bomba partiu do zero no momento do abastecimento, né? É importante verificar também se a bomba já apresenta o selo de instrumento aprovado do Inmetro, que é a marca de verificação com o ano, nesse caso, de 2023. Quer dizer que ela foi aprovada no teste do Inmetro. Além das bombas de combustível, o Inmetro também verifica a exatidão de uma série de outros instrumentos, como bafômetros, radares da polícia, medidores de pressão arterial e também as balanças comerciais, que estão em supermercados, padarias, açougues, todos os lugares onde o consumidor compra mercadorias por quilo. E é preciso garantir que ele não seja lesado. No próprio Inmetro, a Marilânia usa uma balança de 15 quilos para mostrar como é feito o ensaio de pesagem, que vai apurar se os erros de medição estão dentro dos limites tolerados pelo Inmetro. O erro máximo dessa balança que ela pode apresentar é de 10 graminhas na carga máxima. Portanto, aqui ela está pesando 10 graminhas a menos, né? Mas ela está com o erro dentro dos máximos admissíveis. Nessa situação, a gente verifica também se em todos os cantinhos da balança ela está pesando regularmente, né? Se ela não apresenta nenhuma divergência de pesagem nos cantos da balança. Nós chamamos esse ensaio de ensaio de excentricidade. E aí, ela recebe o selinho. Nas balanças mais precisas, que pesam miligramas, também são feitos testes. Neste caso, o peso medido pela indústria pode ser até de metais e pedras preciosas. E a fiscalização evita grandes prejuízos ao consumidor. Tanto nas balanças do comércio, quanto nas bombas de combustível, a média de reprovação é próxima a 5%. Parte dessas reprovações geram autos de infração. Agora você já sabe, quando for comprar alguma coisa que precisa ser medida ou pesada de alguma forma, você tem no Inmetro um aliado. Para a sociedade catarinense, a atuação do Inmetro é muito importante, porque se nós imaginarmos esse percentual de 4% a 5% de reprovação, se considerarmos um único instrumento que esteja reprovado na nossa verificação, esse único instrumento pode apresentar um erro de 30%, 40%. Então, para o consumidor, é um dano grande para o bolso. Portanto, a atuação do Inmetro no território catarinense é de suma importância, não só para o consumidor, como para a indústria e comércio no todo. Porque é o Inmetro que vai garantir a justa comercialização e a concorrência leal. E uma decisão do Supremo Tribunal Federal definiu que pensão alimentícia não é mais tributada pelo imposto de renda. Entenda melhor na reportagem. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal definiu que pensão alimentícia não é mais tributada pelo imposto de renda. Segundo a Receita Federal, quem declarou esses valores nos últimos cinco anos vai poder retificar a declaração e fazer o acerto. O ajuste dos valores pagos a mais pode ser enviado por meio do programa gerador de declaração no portal ECAC ou no aplicativo Meu Imposto de Renda. O contribuente vai precisar ter o número do recibo de entrega de declaração que precisa ser ajustada e manter o modelo de dedução escolhido quando o documento foi enviado. A Receita Federal orienta os contribuintes para terem cuidado na hora de preencher a declaração retificadora. O valor da pensão alimentícia declarado como imposto tributável deve ser excluído e informado na opção Rendimentos isentos e não tributáveis. Especificar pensão alimentícia. As outras informações devem ser mantidas como na declaração original. Mais detalhes você pode encontrar no site da Receita Federal ou baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda na loja do seu telefone celular. A Autoridade Fiscal Brasileira reforça a importância de guardar todos os comprovantes referentes aos valores informados na declaração, inclusive na retificadora, que podem ser solicitados pela Receita Federal para a conferência até que ocorra a prescrição dos créditos tributários envolvidos. A Receita reforça também que estão sendo analisadas alternativas para acelerar a revisão dos lançamentos de ofício de declarações com rendimentos de pensão alimentícia. Daqui a pouco, às 10 horas, tem transmissão ao vivo aqui na TVA ou da reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Então, fique ligado. A vocês um ótimo dia e até amanhã. A CIDADE NO BRASIL